Bom dia, Jardim 1! Tudo bem com vocês? Como foi o final de semana de vocês? Foi legal? Foi divertido? O que vocês fizeram aí em casa? Agora nós estamos aqui para iniciarmos mais uma aulinha, né? Mas primeiro nós iremos fazer a nossa oração. Vamos fechar os nossos olhinhos para falar com o papai do seu. Querido Deus, nós pedimos que o Senhor abençoe o nosso dia, pedimos que o Senhor abençoe as nossas vidas, abençoe a vida do papai, da mamãe, abençoe a vida da nossa professora, dos nossos coleguinhas e dos nossos familiares. Te agradecemos também por iniciarmos mais uma semana abençoada. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém! Hoje nós teremos novidades. Isso mesmo! Nós iremos aprender o alfabeto de uma forma diferente. Nós aprendemos o alfabeto da letra A à letra Z de forma bastão. Hoje nós iremos aprender a letrinha cursiva. Isso mesmo! Vocês irem aprender que o alfabeto pode ser escrito de outra maneira. Sabe que legal? Agora nós iremos ver um videozinho para vocês verem que legal as outras formas que as letrinhas podem ser escritas. Vamos lá? Peço bastante atenção! Letra A Letra B Letra C Letra B Letra E Letra F Letra G Letra H Letra K Letra K Letra L Letra K Letra K Letra K Letra K Letra K Letra Q Letra R Letra S Letra P Letra U Letra V Letra W Letra X Letra Y Letra Z Letra Z T U V W X Y Z Vocês viram aí, Jardim? Que legal! Aprender uma forma nova de escrever muito bonitinha, não é a letra? Então, vocês viram que o alfabeto pode ser escrito não só do jeito que nós aprendemos na sala, até agora, mas nós iremos aprender uma nova forma de escrever, que é a letra cursiva. Hoje nós iremos usar uma portila nova, a portila do módulo 3. E hoje nós iremos usar a portila lá na página 10. Ó, na página 10 tem o alfabeto de outras formas, assim como vocês viram no vídeo. Ó, tem o A como vocês conhecem e tem o A de forma cursiva e assim sucessivamente. Até a letra Z tem, da maneira que vocês conhecem e da maneira que vocês irão aprender hoje. Então, você vai acompanhar todo esse alfabeto aqui em casa, com a mamãe, com o papai, e vocês vão falar as letrinhas aí com a mamãe, e vai acompanhar todo o alfabeto direitinho, viu? Apontando o dedinho e conhecendo a nova forma de escrever, que é a letra cursiva. E aqui, pede assim, ó. A atividade de hoje será assim. Encontre no alfabeto acima a letra inicial do seu nome e contorne. Então, o que você vai fazer? Depois que você lê com a mamãe, com o papai, as letrinhas do alfabeto, e conhecer a letrinha do alfabeto cursivo, você vai procurar a letrinha que inicia o seu nome. Aí, você vai contornar com lápis. Pode ser com lápis de cor, a cor que você quiser, a sua cor preferida. E depois, você vai tirar foto ou fazer um videozinho e mandar para a tia Pathy, ok? Estarei aguardando a sua letrinha e no caderno também. Você vai fazer o seu nome completo lá no caderno, bonitinho, ok? Jardim 1. Então, até o próximo vídeo.